Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar você é meu doce, não Meu pedaço do céu, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia Rapaz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me mexe assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu sou o amor Que você tem que ver